A paz e Deus, tudo bem com você? Eu estou bem, graças a Deus. Ainda mais agora que já estou quase acabando o aperfeiçoamento do H5. Estou aqui para deixar um pequeno vídeo para você e também para as futuras alunas, organistas que estão em dúvida, estruturas, aprendizes, se dá certo estudar em AD. Gente, dá certo. Eu acredito, eu fiz, tinha dúvida e eu posso aqui garantir para vocês que hoje eu sou completamente diferente. Eu ia insegura para o órgão, errava as introduções e ainda vinha embora chorando. Meu Deus do céu! Aí hoje ainda dá aquele gelo. A gente chega lá, nossa, é um hino assim difícil, mas você vai com aquela certeza. Então, eu recomendo. Quem está aí ainda em dúvida, não sabe o que fazer, gente, não é à toa que a Gislaine é top 10. Eu recomendo para vocês. Dá muito certo. Pega lá as aulas dela, passo a passo, que ela explica uma por uma. Então, está aí a dica, gente. Eu sou organista há mais de 20 anos, sou do Inário 4, então tinha muita dúvida no Inário 5, tinha muita insegurança e hoje eu estou aqui. Posso dizer para vocês assim, totalmente confiante. Chega dia de ensaio, bora para o ensaio. Chega dia de eu tocar, tenho aquela alegria, não tenho mais aquele... Ai meu Deus, hoje é dia de eu tocar. Eu ficava desse jeito, é aquela agonia, não sabia o que fazer. E hoje eu sei tocar com o metrônomo, mínima, máxima, graças a Deus. Então, eu recomendo e indico. Gislaine Paixão, tá? Top 10.